E isso é o que diferencia de quem faz dinheiro com Instagram e quem não faz dinheiro com Instagram Opa, pra quem não me conhece, eu me chamo Caio, tô no marketing tal, faz um bom tempo E eu só ganho dinheiro usando minha estrutura online, sem gastar nada A estrutura é totalmente orgânica, sem investir Um conteúdo bem foda aí sobre Instagram Eu lancei meu mini curso de como chegar do zero até os 10 mil seguidores Se você quer saber como chegar do zero até os 10 mil seguidores e quiser vender também Tá aqui, vou deixar aqui o link na descrição pra você participar É só você deixar o seu e-mail e você vai receber o acesso logo na sua caixa de e-mail E mais um aviso aqui, se você não fez sua primeira venda Entra no primeiro link na descrição, no segundo eu acho, é o link do meu Telegram Entra no Telegram, lá tem um canal e um grupo, lá você pode conversar com as pessoas também E lá no canal você vai receber muito conteúdo, eu tô dando muito conteúdo de como ganhar seguidores E conteúdos assim, beleza? Então entra lá rapidão E agora bora pro vídeo que eu vou te ensinar como vender com Instagram A verdade de quem vende e quem não vende, beleza A copy certinho que você vai fazer pra tá vendendo Então vamos lá, o primeiro passo que você deve fazer pra tá vendendo todo dia com Instagram É o seguinte, se você não usa o Stories do seu Instagram, você não vai fazer venda todo dia E é verdade, é verdade, de quem faz muita venda e de quem não faz venda Tem perfis que mais de um milhão de inscritos, de seguidores fazem 2 mil E eu que tinha 97, 80 mil fazia tipo 1.500 Então eu usava o Stories e a pessoa não usa o Stories Então você tem que usar o Stories do seu Instagram pra tá vendendo E eu vou te mostrar o passo a passo aqui, beleza? Olha, se você não usa o Stories do Instagram, você vai tá tipo pedindo pra sorte Porque a pessoa tem que clicar no link da Bill pra tá fazendo a compra Se você não usa o Stories, ok? Se você não usa o Stories, você vai ter que torcer pra galera clicar na Bill e comprar Agora com o Stories não, você vai poder trabalhar o Stories Eu vou te mostrar aqui o passo a passo que vende e o que não vende O jogo Instagram é diferente, você tem que ir atrás da venda, senão você não vai vender Agora se você ficar esperando a pessoa clicar no link da Bill e esperar a compra cair Não vai, não vai, você tem que correr Se você ficar só no link da Bill, você vai fazer tipo nem 500 reais no meio Acho que menos ainda Então você tem que trabalhar o Stories, o Stories vai vender pra você Você vai poder trabalhar o Stories, você vai fazer tudo bonitinho aqui Segue o passo a passo que eu vou te ensinar a vender muito com o Instagram Você vai vender mais que aqueles perfis de um milhão lá que não fazem nada Só tem o perfil lá com o link da Bill e não vende nada Nem 2 mil reais por mês eles fazem Eu vou estar deixando a print aqui do meu perfil, eu faço muito dinheiro com esse perfil aqui, beleza? Mas então, eu vou te mostrar agora o segundo passo E o passo a passo pra você estar construindo sua cópia matadora por Stories Eu vou te mostrar aqui passo a passo Se você não ficar até o final do vídeo, você vai perder muita coisa aí E vai... e não vai conseguir vender, beleza? Ok, agora é o segundo passo aqui E o segundo passo é muito importante Se você não fez isso ainda, você tem que fazer agora Se você não fizer esse segundo passo, você não vai conseguir vender muito pelo Instagram, beleza? Você tem que estudar o seu nicho Se você não estudar o seu nicho, você não vai vender Você não vai vender, eles não vão fazer uma cópia matadora pra estar vendendo todo dia que nem eu faço Você não vai fazer isso Vai ficar que nem os caras de um milhão lá Só esperando pra clicar na Bill Você não vai vender, então você tem que estudar o seu nicho Eu vou te explicar aqui como que você pode estudar Como você pode saber mais sobre o seu nicho Eu sei muito sobre o meu nicho Porque eu acho que foi o primeiro nicho que eu comecei E eu sempre estudei, sempre procurei o meu nicho e tudo mais E eu sei muita coisa Porque eu tenho até grupo no Facebook com mais de 70 mil membros Eu sei bastante coisa sobre unhas Mas então, você pode estudar o seu nicho procurando no YouTube Canais de perfis, de nicho Ou de pessoas mesmo, você pode ir Você pode pegar os vídeos mais viralizados desse canal E ficar vendo os comentários Vai vendo as promessas, vai vendo os desejos Vai vendo as dores que essas pessoas têm Vai vendo tudo que a pessoa tem Você vai estudar tudo do seu nicho Você pode ver a promessa Não, você pode ver os desejos da pessoa Você pode ver os medos Pode ver as dores Pode ver tudo Ver tudo sobre isso Tudo, estuda, estuda de coração Tudo até não dá mais pra você fazer uma copimatadora E fazer uma coisa que vai ser rentável pra você Vai fazer uma renda no Instagram pra você Se você aplicar tudo isso Você vai construir uma renda mensal com esse Instagram Você vai estudar tudo certinho Vai aplicar o passo 1 Vai aplicar o passo 2 Que é estudar muito Estuda, estuda, estuda Procura saber tudo Procura perfis de pessoas mesmo no Instagram Pesquisa, vai vendo os comentários Comentário é onde é mais espontâneo possível das pessoas Porque elas comentam por comentar Elas vão falar as dores delas Vai falar os desejos Você pega tudo isso, beleza? Pra montar a copia Agora a gente vai fazer uma sequência de stories matadora Que vai fazer vender muito aí pra você, beleza? Mas um aviso O seu produto que você vai estar divulgando Como afiliado e tudo mais Tem que ter uma promessa forte Uma promessa forte Por exemplo, uma promessa forte aqui no meu nicho é É... tem, tipo É um curso de manicure mais alongamento Então é, tipo, dois cursos em um Isso é uma promessa forte É uma promessa forte pro meu nicho Agora você pode vir a promessa forte pro seu nicho e tudo mais E tem que ter materiais bons pra você estar divulgando Se não tiver material Você tenta pesquisar e procurar Mas eu recomendo que você Pegue um curso que já tenha materiais bons Porque o próprio produtor entende sobre o produto E vai colocar materiais ótimos pra você, beleza? Então, esse é o aviso aqui do passo 2 Pronto, chegamos no passo 3 E agora no passo 3 Eu vou na tela do meu celular Mostrar como que a gente vai fazer a sequência que vende no stories, beleza? E é isso que o tour feed 1 milhão não faz Que só fica, tipo Galera, uma coisa que eu falo pra vocês Repostar coisas do feed pro stories Isso não é interagir, beleza? Uma coisa que você tem que entender também Que antes do 10k Você tem que interagir o máximo possível Pra você chegar nos 10k com o público Olha, uma coisa que eu fazia muito Antes de chegar nos 10k Antes de chegar nos 100k e tudo mais Que eu fazia Era interagir muito com as pessoas no stories Eu sempre... Eu acho que eu tenho um vídeo no canal Que eu postava, tipo Eu pegava duas imagens E colocava pra pessoa votar em qual imagem ficou melhor e tudo mais E isso interagia Eu, tipo Eu não sabia muito bem Mas, tipo, interagia Eu lembro que quando eu tinha 5 mil seguidores 6 mil Já pegou, tipo Mil visualizações no stories Isso é muita coisa Muita coisa pra perfil de nicho, beleza? Pra vender Imagina, com 6 mil seguidores Mil pessoas vendo seus stories Tipo, era muita coisa Era muita coisa mesmo E era porque os influenciadores que eu postava Quando eu marcava as duas pessoas Pra votar e tudo mais E era isso E as pessoas interagiam demais Aí meus stories acabavam aparecendo Pra essas pessoas que interagiram Então, antes de você chegar nos 10 mil Você tem que interagir o máximo O máximo possível Pra você chegar nos 10 mil Pra vender nos stories, beleza? Se você, tipo Chega nos 10 mil sem usar stories Você vai postar uma coisa Vai pegar sem visualização Então, não é bom Trabalha os stories aí, beleza? Então, vamos ao passo 3 Que agora eu vou te ensinar O verdadeiro motivo Pra você estar vendo Você interagir o máximo possível Com as pessoas nos stories Pra você estar alcançando mais visualização Nos seus stories, ok? Então, é o seguinte A gente vai fazer isso Eu vou fazer isso ao vivo pra vocês Porque eu ainda não fiz Eu só fiz 3 postagens aqui E mesmo assim Tô interagindo com as pessoas lá em cima Você pode ver Isso aqui é um perfil novo, galera Não se preocupe É um perfil novíssimo aqui Eu criei faz 10 dias Se não me engano Nossa, eu sempre Sempre me pergunto Acho que faz 13 dias Foi dia 18 de abril que eu criei Hoje é dia 1 Fez 13 dias, beleza? Que eu criei esse perfil E eu tô crescendo aqui Tranquilão, beleza? Já tá crescendo sozinho também Ele Você pode vir aqui, ó Cadê? Acho que nem tem, ó Porque agora é 5 horas Não tem muitos seguidores Eu ganho mais seguidores à noite Mas ok A gente vai fazer isso aqui Ao vivo pra vocês Eu vou fazer isso aqui ao vivo Votações pra vocês E eu vou fazer uma sequência Pra vender ao vivo Pra vocês também Não tô mentindo, beleza? Eu vou fazer aqui mesmo Aqui a gente vai usar O aplicativo Canva Aí você vai colocar aqui No modo Stories do Instagram E eu vou fazer aqui mesmo Eu vou ficar dando uns cortes No vídeo Porque eu fico pensando E fica demorando um pouco Aqui a gente vai planejar Uma aba de votações Eu vou te explicar aqui Se você não assistiu O meu vídeo anterior É o seguinte Você vai aqui no Instagram Você vai vir aqui no Instagram Vai procurar duas pessoas Influenciadoras aí De unhas, beleza? Eu vou colocar Uma que eu já sei aqui Que reposta Niles Deixa eu ver se aparece aqui Aqui, ó Eu vou pegar a unha dessa aqui Que é uma influenciadora No nicho de unhas Eu vou pegar uma unha dela Eu vou escolher aqui Uma unha dela mesmo É, eu recomendo que você pegue Tipo, pegou roxa Pega uma unha roxa dela Pega unha roxa de outra pessoa Que é influenciadora também Aqui eu vou baixar essa imagem Vou baixar essa imagem Eu não vou esconder nada de vocês Aqui eu vou fazer tudo ao vivo Pra vocês E depois disso Eu vou fazer a sequência De venda no Stories Mas eu não vou postar aqui Porque esse perfil aqui Não bateu 10k E eu não quero vender agora Aí agora você pegou uma imagem dela Achou uma Você já acha Você já vai achar as outras Você vem aqui Nessa setinha aqui pra baixo E vai aparecer Outras influenciadoras aí Aí tem essa aqui Mas acho que essa aqui não é Aí você vai vendo Essas pessoas que tem foto De mulher mesmo Vocês entram aqui, ó Que pode ser alguma Influenciadora também Ó, ela posta a unha Você vê aqui Procura uma unha roxa dela Vamos ver Aqui, ó Unha roxa Beleza Se for do nicho de crochê Você pode Pesquisar crochê É, tipo Quase idêntico e tudo mais Ou, tipo Diferente Só que, tipo Na mesma base Sei lá Você pode ver do seu nicho Transforma pro seu nicho isso, ok Pronto A gente pegou as duas imagens Agora a gente vai voltar lá no Canva Olha, mas antes É, pra não esquecer aqui Você tira uma print Pra não esquecer o arroba da pessoa, né Pronto Agora a gente vem aqui pro Canva E é o seguinte Aí você vai decorar Vai fazer do jeitinho aí Ok Eu vou vir aqui Você pode vir aqui em Template Beleza Você vai procurando aí Vai fazendo Certinho e bonitinho aí De acordo com o seu nicho Aí depois de você achar um Template Que eu achei esse aqui Template aqui Você vem aqui em Ilustrações E digita Frames Assim, ó Frames Que vai aparecer quadro Que você pode colocar imagens dentro Beleza Aqui, ó Aí você pode pôr um quadrado Pode pôr um círculo Eu vou pôr um círculo Porque eu gosto mais do círculo E tudo mais É o que eu vou achar aqui Ele aqui Vamos procurar o círculo Deixa eu ver se eu acho E galera Fica até o final do vídeo aí Que eu vou te mostrar a sequência de vender Beleza Esse aqui é só pra ter um engajamento aí Até você chegar nos 10 mil seguidores bombando Beleza Ok, a gente achou o círculo aqui Aí você vai colocar os dois círculos Assim Só diminuir um pouco Beleza Deixa ele retinho Aí você duplica Duplica o círculo Aí colocou assim, beleza Peraí É reto mais um pouco Aí agora vocês vão colocar as imagens dentro Beleza E aqui você vem em imagem Galeria na verdade Aí você coloca aqui A primeira unha Pronto Tá prontinho Dá dois cliques Se você quiser ajeitar aí Mas eu não consigo ajeitar Tá suave assim Aí você coloca Nossa galera Agora que eu percebi É rosa Nossa Eu sou da autônica Mas eu vou deixar assim mesmo Só pra teste Ok, agora você fez isso Pra ficar mais bonitinho Você duplica Troca a cor Põe essa cor aqui mesmo Que já tá recomendando Aí depois você Põe pra baixo Faz um círculo aí Deixa bonitinho Aí Pronto Peraí Deixa eu voltar Pra duplicar isso aqui de novo Coloca pra baixo Pronto Peraí Prontinho Aí vai ficar assim Aí Lá no Instagram Eu acho que agora Você vai modificar lá no Instagram Beleza Eu não sei se tá reto Eu acho que tá Meio torto Mas ó Tá meio torto Mas eu vou deixar assim mesmo E agora a gente vai Pra parte do Instagram Aqui na parte do Instagram Agora a gente vai Modelar aqui A gente vai terminar O que não foi feito Lá no Canva Porque lá aqui Só monta a imagem Beleza E agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai marcar As duas pessoas Peraí A gente vai marcar Aquelas duas Decoradas Beleza A gente vai marcar Essas duas pessoas Aqui Peraí Eu vou mudar o texto Vou deixar Forte assim Aí vocês vão colocar Debaixo da unha Assim Vocês vão fazer assim Aí vocês vão na outra Marca a outra Marca a outra Marcou a outra aqui Aí você coloca embaixo Aí Peraí Aí vocês vão ver aqui na votação E vamos fazer uma enquete Qual você usaria Qual você usaria Usaria Agora 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 Aí você coloca aqui O nome da pessoa Luciana E a outra Eu não sei o nome A outra Eu não sei o nome Mas eu vou colocar aqui Fofunhas Que é o arroba dela Fofunhas Aí a pessoa vai votar E você deixa aqui em cima Certinho Pronto Isso aqui já gera Uma alta interação Aí pra vocês E é isso que eu fazia Nossa Galera Você não imagina Tipo com 6 mil Eu já peguei mil Visualização no Stories Então Isso aqui gera Uma muita interação Aí você chega nos 10 mil Agora a gente vai vender Se você quiser vender Antes também Você pode Eu não recomendo Mas vocês podem fazer isso Vocês quiserem também Pode colocar uma hashtag Aqui Vou colocar uma Vou colocar uma aqui Unhas de hoje Coloquei Pronto Coloca uma hashtag Aí você esconde A hashtag Sei lá Põe lá pro Do outro lado Aí você vai fazer O seguinte Vai fazer isso Eu vou postar Beleza Eu postei aqui Você tá postando Aí a pessoa vai votar E tipo A pessoa vai ver Marcada ali E pode repostar você E você vai ganhar Mais seguidores Agora a gente vai fazer Aquela sequência De venda Para vender Você vai ter que fazer o seguinte Como no segundo passo Eu falei pra você Você vai ter que estudar Muito sobre o seu nicho Se você não estudar Sobre o seu nicho Você não vai saber Atingir as dores Os problemas A solução A causa deles Beleza Então a gente vai aqui Eu vou fazer ao vivo Pra vocês É uma sequência que vende Ok Vamos aqui Pera aí A gente vem aqui Na aba criar Que é onde a gente vai Criar um texto E tudo mais Atingindo a outra pessoa Do outro lado Aí galera Você tipo Tem duas opções aí Eu vou dar um exemplo aqui De como fazer copy Tá Eu não sou especialista Nem nada Eu estudo sobre copy Eu estudo bem a fundo Eu estou estudando muito Nos últimos dias aí Sobre copy Mas é o seguinte Você vai ter duas opções Que eu que vou Dar esse exemplo Pra vocês Vou dar duas opções Pra vocês Você pode começar Com desejo Atingindo logo O desejo da pessoa Ou você pode atingir Uma dor Logo A dor é mais forte Se você souber Atingir a dor da pessoa Você vai fazer mais vendas Mas o desejo Também vende muito Beleza Pra ser mais fácil Aqui pra mim Eu vou atingir Um desejo Porque você tem que estudar Muito mais a fundo E eu estou estudando Muito mais a fundo Agora o meu nicho também Mas ok Vamos lá Desejo pode ser Desde o produto Ou alguma coisa Que ela queira fazer Que ela não saiba fazer Mas antes de começar A copy Você tem que só Saber chamar atenção E eu fiz uma chamada De atenção aqui Bem simplesinha mesmo Só pra pessoa Opa O que que ele tá falando Tá ligado O que que esse perfil Tá falando Aqui eu já dei uma promessa Uma promessa bem forte Aqui E não é tão forte Não é tão forte Mas é uma promessa Aqui do curso que eu tenho Que eu divulgo Na verdade Atenção Você vai aprender Horto técnicas De alongamento online Aí você já vai quebrando A objeção da pessoa Ué Como que eu vou aprender Isso aí Aí você pode ir Pode ir digitando E galera Eu acho que eu recomendo Vocês fazer no Canva também Porque tipo Fica tudo assim Fica tudo emboladinho Fica muito estranho Deixa eu ver se eu tirar Isso aqui pelo menos Fica legal Mas ele fica meio que Tudo descendo pra baixo Aí não fica legal Então eu acho que é bom Você fazer no Canva aí Até a parte da copy Isso mesmo Já formamos milhares De alunos com certificado Eu queria pôr Tipo Veja só algumas alunas Veja só Resultados de algumas alunas Dados de algumas alunas Aí você pode pôr uma seta Pra ir apontando Pro outro stories Aí você tem que fazer A pessoa clicar no outro stories Passar pro lado Aí você coloca isso aqui Aí no outro lado A gente vai por uma prova social Que é uma prova de resultados A pessoa Aluna fez mesmo a unha E colocou resultado lá E tudo mais Aí o produtor vai colocar Como material pra vocês E vocês vão postar Vou dar mais um exemplo Aqui pra vocês Aí isso aqui é um resultado De uma aluna Que fez esse curso Aí você pode colocar Tudo certinho Você coloca aí Aí você tipo Pra ficar melhor Você cria um layout Que você vai colocar Quatro imagens Dessas alunas aqui Em uma sequência só Aí você não precisa colocar Quatro stories E tudo mais Aí você vai colocar Uma sequência assim Aí você pode colocar Beleza Colocou a prova social Aí você Eu vou excluir aqui Pra não postar Pronto Aí você colocou a prova social Você pode colocar Uma pessoa falando Coloca com uma sequência De no mínimo Aí cinco Cinco stories Só de prova social Beleza Pra pessoa acreditar Que isso funciona Que ela também pode E se tiver um certificado É muito bom você colocar O certificado também Aí No próximo stories Você pode colocar Você também pode Galera Uma coisa que é muito Forte pra vocês Se o produtor Disponibilizar Uma história Galera Uma história Vende muito Vende muito mesmo Uma história de superação Por exemplo Contando de uma dor Até ela ser Uma profissional Do que ela é Você pode colocar também Você pode por Por exemplo Uma aluna Que não sabia Tipo Tinha algum problema Na mão Pode ser alguma coisa Desse tipo Que ela tinha um problema Mas conseguiu superar Tá ligado É uma jornada do herói Isso você Colocar uma história De superação Você pode por também Mas se você não quiser Você pode colocar assim Você também pode ter Esses resultados Só basta você iniciar hoje Iniciar Iniciar Hoje não Colocar agora Agora já é uma Agora Você pode colocar aqui Arrasta pra cima Que você vai aprender Os oito alongamentos Que tipo De vez eu colocar Oito alongamentos Eu posso colocar As oito técnicas Que ela vai aprender Nesse mesmo stories Você pode colocar Todas as técnicas Que a pessoa pode aprender E eu tenho stories assim Eu tenho uma sequência De stories Que eu mostro tudo isso Mas eu não vou mostrar agora Pra não ficar tão extenso Aqui pra mim E aqui uma sequencinha Básica que eu fiz Aqui ó Que eu falei pra você Coloquei as oito técnicas Que a pessoa vai aprender Bônus também é muito importante Você pôr Mas ok Deixa eu achar aqui As provas sociais E peraí Deixa eu tentar achar O que eu quero mostrar Aqui pra vocês Eu acho que tá aqui Que é onde você Tira as objeções Da pessoa Aqui ó Essa parte aqui Eu acho que é fundamental Pra você estar tirando Objeções da pessoa Tirando dúvidas Quais são as formas De pagamento Você pode pôr Aqui ó Você pode ver Que é uma forma De layout Que é tudo certinho Aqui Tudo bonitinho Aí ó Por quanto tempo Vai durar as aulas Acho que é três Assim só dois stories Com oito dúvidas Tiradas Você pode pôr isso Que é muito importante Também Mas esse foi o vídeo De hoje Espero que tenha gostado De verdade Espero que você aplique Esses três passos Pra você estar vendendo Todo dia com o Instagram Isso que vai diferenciar De você Pra quem não vende Beleza Você vai fazer tudo isso Aqui e vai vender muito E quem não faz Não vai vender Beleza E é isso Espero que você tenha gostado Entra no grupo do Telegram E participa do meu mini curso Que tá de graça Não sei quanto tempo Vai ficar de graça Porque é um conteúdo Muito bom Conteúdo exclusivo Que ninguém passa pra você Entra aí E é isso Tchau E lembrando Tem vídeo aqui Segunda, quarta e sexta Pra vocês E é isso Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau